Olá, gente e amiga. Como vão vocês? Tiveram um bom final de semana? Espero que sim. E nós aqui iniciamos juntos esta nova semana que temos para vivenciar. E iniciamos também um novo capítulo. Entramos hoje no capítulo 21 do livro de Provérbios. E, como sempre temos feito, vamos lendo três versículos a cada dia. Então, muito obrigado pela sua companhia e vamos aos textos de hoje. O coração do rei é como canais de águas controlados pelo Senhor. Ele os conduz para onde quer. Ainda que as pessoas se considerem corretas, o Senhor examina o coração de cada um. O Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que ao lhe oferecermos sacrifícios. Então, os três provérbios para o dia de hoje. Como a gente já falou, naquela época e em outras, os reis eram considerados representantes de Deus no seu país, entre o seu povo também. E eles, então, tudo o que faziam, tudo o que decidiam, deveria ser tão bem decidido que apresentava que o Senhor estava conduzindo. É verdade. Tem reis que não tiveram nada disso. Foram egoístas, foram corruptos, foram violentos, que com certeza não foi e nunca será da vontade de Deus. Mas aqui está falando assim, o coração do rei é como canais de água, uma coisa que já existia naquela época, controlados pelo Senhor. Lembrando que a água traz vida até onde ela chega. Lá, naquela região, não era fácil ter água. Tinha que trazer de muito longe. E os canais foram uma forma humana de conduzir a água para mais perto das pessoas, de forma que não precisassem percorrer tantos quilômetros para chegar lá. Portanto, uma bênção. Como a maioria de nós, praticamente durante toda a vida, teve água em sua casa, não sabe do valor que é isso. A gente só vai saber o valor disso o dia que não tivermos mais. E quem sabe, tivermos que buscar longe. Tomara que não aconteça, né? Mas se acontecer, aí nós vamos lembrar. Nossa, como era bom chegar lá, só abrir a torneira e já sairá. Vejam só que muitas pessoas se consideram corretas. Mas o Senhor examina o coração de cada um. Nem sempre o padrão que eu acho, ou que você acha, para a sua vida, como bom, como correto, passa pelo crivo do padrão de Deus. Mas como é que a gente sabe isso? Só se submetendo a sua vontade, a sua palavra, descobrindo o que a sua palavra diz. Não é que não erramos, que nós somos imperfeitos. Mas o pior é quando nós achamos que a nossa imperfeição é correta. Jamais. Então, procurar saber do Senhor, se o nosso coração passa pelo exame dele, é muito mais interessante do que a gente gastar força e energia tentando fazer o que a gente acha que é certo, mas não tem certeza se é algo que Deus, de fato, aprovaria. Nesse sentido, o terceiro provérbio também segue. O Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que ao lhe oferecermos sacrifícios. Sabe que a condição humana sempre fez as pessoas quererem resolver por si só o seu problema de espiritualidade. Então, não é à toa que o ser humano inventou tantas formas diversas de religiosidade. E muitas delas pressupõem sacrifícios, outros grandes sacrifícios. Ah, eu estou bem porque eu cumpri aquele ritual, que eu cumpri aquele sacrifício. Mas o que, de fato, Deus espera é que quem crê nele, haja como alguém que crê nele. Esse é o verdadeiro caminho. Este é o verdadeiro sacrifício. Ou seja, quando fazemos o que é certo e justo. E sempre que o que fazemos o que é certo e justo, nós fazemos para as outras pessoas. Então, tem a ver, sim, com nossos relacionamentos. Quem sabe esta semana é uma boa semana para você repensar se você está fazendo o que é certo e justo ou está se matando, entre aspas, à toa, com sacrifícios que não agradam a Deus. Convido para orar. Bem, Senhor, e também nesse dia, em especial nesta semana, esteja nos conduzindo para fazermos o que é certo e justo aos teus olhos. Ensino-nos, Senhor, a sermos canais dirigidos por ti para levarmos a água da vida para as vidas sedentas de tantas pessoas que nos tempos de hoje estão por aí na vida. Dá-nos, Senhor, a sabedoria também de fazermos o que o teu, a tua vontade se revela a nós e em nós. Ajuda-nos, Senhor, de fato, a não nos considerarmos corretos, mas sim lembrarmos que, apesar da nossa imperfeição, tu queres agir em nossas vidas através do teu Espírito. Assim, Pai, entregamos este dia e este momento em tuas mãos. Amém. Muito bem, gente, amiga. Valeu, obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã estamos por aqui novamente. Tá bom? Fique bem, fique com Deus e até lá. Tchau. Tchau. Tchau.